Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo no estado de São Paulo, no Guarujá mais especificamente, na Baixada Santista, onde lamentavelmente um policial militar foi assassinado por um criminoso. Evidente que nós não vamos em nenhum momento defender o criminoso que assassinou esse policial militar. No entanto, não pode ocorrer o que está ocorrendo. A polícia militar desencadeou uma operação de saturação em que está reprimindo violentamente o povo do Guarujá. Mais de dez pessoas já foram mortas, sem nenhuma averiguação, sem nenhuma situação de tentativa de deter essas pessoas, de levar a um julgamento. Então, o que está havendo é uma posição de vingança contra o povo do Guarujá e da Baixada Santista. Então, nós não podemos concordar com isso. Está se instalando a pena de morte. É isso que está se fazendo em São Paulo, com o aval do secretário da Segurança Pública, que é, inclusive, nosso colega aqui, deputado Derrite, e com o aval do governador do estado. Quer dizer, o governador do estado vai incentivar a polícia militar a fazer esse tipo de violência. Pessoas foram arrancadas de casa. Pessoas foram torturadas. As denúncias são inúmeras. É necessária uma averiguação sobre o que está acontecendo na Baixada Santista. Não é possível que se faça isso com o povo da cidade do Guarujá e de toda a região. Nós queremos, sim, que seja punido o assassino do policial militar. Não há dúvida sobre isso. Tem que ser preso. Aliás, já se entregou pedindo, inclusive, que parassem com a repressão. Ele tem que ser condenado. Tem que ter uma pena dura. Tem que sofrer sanções. Porém, o povo da cidade não merece isso. Então, o nosso repúdio a essa operação que foi desencadeada com aval do secretário de Segurança Pública e do governador do Estado. Governador de Estado que deveria garantir que a polícia militar atuasse de forma civilizada, cumprindo a lei, detendo os criminosos e fazendo as averiguações e os julgamentos com todo o direito de defesa. É isso que nós precisamos. E não essa operação vergonhosa para o Estado de São Paulo.